Fala galerinha que assiste aqui o meu canal, tudo bem? Esse é o Salazar com o Dica do Salazar pra você! 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 De todo o Brasil, de todo o mundo! Galera, antes da gente começar, eu queria que você, se ainda não faz parte do meu canal, se inscreve, se inscreve no meu canal, você já curte aqui também, por favor, e já ativa as notificações e deixa o seu comentário no final, além de compartilhar com todas as pessoas do planeta. Muito obrigado! Bem, gente, Dica do Salazar hoje, eu quero falar de um assunto muito legal, falar sobre liderança. Quero falar sobre três dicas que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu comecei a liderar e ninguém me contou! Bom, são três dicas indispensáveis, assim, que eu creio que todo líder precisa ouvir. Primeira dica é a seguinte! Corrija os pontos sempre que necessário, mas elogie sua equipe e incentive ela a crescer. Como assim, Israel? Vamos lá, deixa eu te explicar. Sempre que for necessário, a gente tem que corrigir a nossa equipe, certo? Afinal de contas, o líder que não corrige a sua equipe é o líder que não quer ver a sua equipe crescer. Porque toda equipe precisa de correção. Correção não é dar uma emporretada na cabeça. É dizer, faça desse jeito, faça assim, faça assado, você pode por essa direção e não por essa direção. Então, direcionar a sua equipe é liderar. O que realmente faz um líder? Um líder aponta para as pessoas e diz para elas, nós estamos aqui, nós vamos para lá. Isso é um líder. Vem comigo, me segue. Essa moto é do inimigo. Essa moto que passa aqui, isso aqui não é de Deus. Para que isso, gente? Então, primeira coisa, corrija os pontos da sua equipe sempre que for preciso. Porém, elogie a sua equipe. O elogio tem um poder, um poder avassalador. A gente, muitas vezes, não elogia as pessoas por presumir que existe um pecado no coração das pessoas. Ou seja, você faz quase o papel de Deus na vida da pessoa, sendo que a pessoa, coitada, está lá esperando ser incentivada. Um líder precisa incentivar a sua equipe. E não simplesmente dizer, eu vou elogiar para a pessoa, vai ficar sacando. Vai ficar furando a bolha do orgulho da pessoa. Ei, isso é um problema da pessoa. Se você trabalha isso na sua equipe, o elogio se torna uma ferramenta de impulsão para aquela pessoa. Eu fiz e foi legal, mas eu posso fazer melhor. E o elogio faz isso com a equipe, tá certo? O elogio impulsiona a sua equipe. Então, sempre que você precisar chamar a atenção, antes de chamar a atenção e ressaltar um ponto negativo daquela pessoa, ressalte um ponto positivo dela, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você realmente está cantando muito bem. Eu estou sentindo muita unção do que você está fazendo, mas você está cheirando o meu atrasado. O que psicologicamente a pessoa vai entender? Tem qualidades, mas eu preciso melhorar em um ponto. Você não simplesmente destrói a pessoa, entendeu? Então, a primeira dica é essa. Corrige os pontos sempre que for necessário, mas elogie a sua equipe sempre que você tiver uma oportunidade. Elogie a sua equipe, ok? Segunda dica. Não dê exemplos. Seja o exemplo. Como assim? Não adianta nada você falar sobre pontualidade e não chegar na hora. Não adianta nada você falar sobre o preparo para o ensaio e não chegar preparado. Não adianta nada você falar sobre propósito de oração e não orar. Não adianta nada! Você precisa ser o exemplo para poder dar exemplos. A gente fez certa vez um evento em Nova Friburgo em parceria com o BOP e foi show. Um evento em parceria com o BOP foi muito show. Foi na época que a gente tiveram aquelas chuvas muito fortes em Nova Friburgo e houveram deslizamentos. Antes nós fizemos um show ali, eu estava junto com o Diante do Trono, a gente fez um mega evento ali em prol dessas pessoas. E estava todo mundo liberado já, inclusive o batalhão do BOP liberado. E de repente a gente olha para trás e vê o coronel do batalhão carregando caixa. Sabe o que aconteceu? Todo o batalhão do BOP voltou para carregar as caixas de som, de instrumento, ninguém deixou o coronel sozinho. Mas por quê? Porque o exemplo convence mais do que o discurso. Anota essa, eu vou esperar você anotar isso. Pronto, o exemplo convence mais do que o discurso. Então, mais do que falar, seja. Essa é a nossa segunda dica. Terceira dica, não limite o potencial da sua equipe por medo de perder sua posição. Muitos líderes, muitos líderes, tem medo de incentivar sua equipe a crescer. Tem medo e ficam limitando a sua equipe com medo de perder sua posição. Poxa, mas se ele souber fazer isso, eu vou perder o meu cargo de líder. Quem foi que disse que você, para liderar, precisa saber fazer o que aquela pessoa faz? Quem foi que disse que todo líder de louvor precisa saber... Tocar teclado, violão, contrabaixo, bateria, fazer a menina projeção, ajudar o cara do som... Ei! Isso é equipe, queridão. Não limite o potencial da sua equipe. Se você tem gente que canta melhor que você, glória a Deus, show de bola. Se você tem gente que toca melhor que você, glória a Deus, show de bola. Tem muita gente que não deixa as pessoas crescerem por medo de perder a posição, gente. Um bom líder é aquele que levanta discípulos, que fazem melhor, vão mais longe do que ele conseguiu chegar. Então, recapitulando as três dicas que eu gostaria muito de ter escutado isso há muito tempo atrás, quando eu comecei a liderar. Vamos lá. Primeira dica. Corrige os pontos quando for necessário, mas elogie a sua equipe. Segunda dica. Não dê exemplos. Seja um exemplo vivo. Terceira dica. Não limite o potencial da sua equipe por medo de perder a sua posição. Bom, galera. Se você continuou no vídeo até aqui, é porque você é uma pessoa que está muito interessada em crescer, em melhorar, em ampliar o seu universo ministerial, em obter conhecimento. E graças a Deus eu tenho isso para te passar. Tenho conhecimento para te passar. Mas eu quero montar aqui um grupo um pouco mais seleto do que o YouTube. Então, se você tem interesse mesmo em receber algumas dicas ministeriais assim, sobre liderança, sobre o Ministério de Louvor, sobre motivação, sobre criatividade, eu queria que você clicasse no link aqui embaixo na descrição do vídeo e deixasse para mim o seu e-mail, porque eu quero montar uma lista VIP de pessoas para as quais eu posso enviar algumas dicas mais especiais, algumas coisas que eu demorei muito tempo para aprender. Já se vão 10 anos de ministério só com o Diante do Trono, Ministério de Louvor, eu trabalho há mais de 15 anos e tem muita coisa boa para compartilhar com você. Então, se você está interessado, clica no link aqui embaixo. Estamos juntos. Deus te abençoe. Até o próximo Dica do Salazar.